Música Olá, bom dia pra você em Manaus. São 10 horas. O Boletim Tempo dessa sexta-feira começa agora. Uma dupla foi presa na tarde de ontem, suspeitos de envolvimento na morte de um homem assassinado na quarta-feira no Coroado, Zona Leste de Manaus. A vítima dirigiu um carro particular em uma rua do bairro quando foi abordada a tiros pelos dois. Foi na Avenida Altaz Mirino, Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus, que Anderson das Chagas Marques, de 34 anos, e Anderson Tufique de Souza, de 28, acabaram presos por receptação. Foi durante a prisão que a PM viu que a dupla tinha envolvimento no homicídio de Francinei Barbosa Mendes, de 34 anos, executado com 12 tiros no Coroado. Anderson Tufique, conhecido como Chapão, era cunhado da vítima. Segundo informações da polícia, a motivação do crime seria porque Francinei não mantinha um bom relacionamento com a ex-companheira, com quem tinha dois filhos, e que teria agredido diversas vezes. As outras três pessoas envolvidas neste crime seguem foragidas, mas a polícia diz que já tem pistas de um dos suspeitos. Temos a qualificação de um do terceiro e falta apenas dois, mas durante o tricérito policial, creio que nós chegaremos às devidas qualificações e representações das devidas prisões. A dupla já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo. Um odotograma realizado no início da madrugada desta sexta-feira no Instituto Médico Legal, confirmou a morte do piloto da Força Aérea Brasileira. Gabriel Ferreira, de 25 anos, que estava desaparecido desde o dia 2 de julho. O corpo foi encontrado por bombeiros no Rio Negro. De acordo com o IML, além do exame na carga dentária, foi feita uma necrópsia. O resultado apontou poliotrauma em consequência de queda como a causa da morte. O desaparecimento do aviador era investigado pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social. De acordo com o Corpo de Bombeiros, familiares fizeram o reconhecimento do corpo no pelotão fluvial. Depois do resgate, na tarde desta quinta-feira, o corpo foi liberado e será levado para o interior de São Paulo. Na noite de ontem, um jovem de 18 anos foi executado a tiros dentro de um campo de futebol na Compensa, zona oeste aqui da capital. Dois homens são suspeitos do crime. O repórter Valdir Adriano tem as informações. É isso mesmo, Valdir. É isso mesmo, Bruno. O crime aconteceu ontem à noite aqui no CDC da Compensa 2, que fica na zona oeste de Manaus. Conforme informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a essa ocorrência, a vítima tinha 18 anos, foi identificada como Robson Santos Silva. E segundo informações de populares, estava sentado na arquibancada quando foi alvejado pela primeira vez por um dos criminosos. Eram dois criminosos e um deles atirou contra essa vítima, que ainda tentou correr aqui para o meio do campo e em seguida foi alvejada por mais três disparos. Os tiros atingiram a região da cabeça e também das costas desse rapaz de 18 anos que morreu aqui no local. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas atestou o óbito da vítima. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para velório de confamiliares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que mataram esse jovem de 18 anos aqui no bairro da Compensa 2, na zona oeste de Manaus. Valdir Adriano para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. A gente continua falando de morte, dessa vez envolvendo a saúde, porque a Secretaria de Saúde confirmou a morte de um menino de 7 anos, vítima de sarampo. Ele morava no Jorge Teixeira, zona leste da capital. A criança morava em uma das áreas monitoradas pela Secretaria de Saúde, a zona leste da capital. Ela e a zona norte concentram a maioria dos casos suspeitos. O menino não chegou a tomar a vacina e teve todos os sintomas do sarampo. Febre, coriza, manchas pelo corpo. Ele chegou a ser internado em um pronto-socorro de Manaus, mas morreu três dias depois. Foi a primeira morte por sarampo confirmada no Amazonas. Mas um segundo caso é investigado. Uma menina de 9 anos também morreu com suspeita da doença. Infelizmente, nesse segundo caso não foi coletado o material. Então, nós estamos tentando localizar a família para poder fazer a coleta das outras pessoas que tiveram contato com a criança nesse mesmo período. A morte do menino é a terceira por sarampo registrada no país. Outras duas pessoas morreram vítimas da doença em Roraima. No Amazonas, 271 casos de sarampo foram confirmados desde março deste ano. 1.800 são investigados. E isso fez a dona Cláudia trazer os filhos para tomar a vacina nesta quinta-feira. A gente, como mãe, tem essa preocupação de observar e eu digo a todas as mães de aconselho que sempre olhem as cadernetas dos seus filhos. A campanha de vacinação contra o sarampo, antecipada para este mês, tem tido baixa procura. Não é uma campanha, é uma vacina de rotina, mas eu preciso que as pessoas compareçam com o seu cartão de vacina. E quem não tiver vai receber a vacina dentro da faixa etária preconizada, seis meses a 49 anos. Quem tiver dúvidas deve procurar as unidades básicas de saúde. Crianças menores de 5 anos devem tomar a vacina. E adultos de até 49 anos também. Triste, né? Tem que vacinar, viu, gente? E olha só, o Sindicato dos Rodoviários fez mais uma ameaça de greve, viu? A categoria reclama do não cumprimento de acordo com os patrões. A senhora está preparada para mais uma greve que pode vir por aí? Não, não estou preparada, não. Se tiver? Se tiver, seja o que Deus quiser. Não, não estou preparada, não. A categoria fez mais uma ameaça de greve. Segundo os rodoviários, já são três meses de salários atrasados, cesta básica e nem o lanche dos trabalhadores. Além do excesso de demissões por justa causa e férias vencidas. A categoria vem sofrendo vários ataques dos empresários. Não temos mais data para receber pagamento, aguentamento salarial. E o último vale que dá para ser pago no dia 20 de junho, foi pago no dia 27. Dia 27. E o pagamento que é para ser o próximo dia 5º, dia 8º, está sem previsão de pagamento da categoria. A última paralisação foi no início do mês passado, que durou por sete dias e que acabou prejudicando mais de um milhão de usuários. De acordo com o presidente do sindicato dos rodoviários, desde o último acordo que eles tiveram com o Ministério Público do Trabalho, nada foi cumprido até agora. E se até segunda-feira nenhum pagamento for efetuado, 70% da frota vai paralisar. Então a categoria já fez a Assembleia, já está tudo legalizado, esperando que a Prefeitura possa nos ajudar a resolver esse impasse, que o negócio está sério, o sistema está falido, tem empresas falindo e a Prefeitura tem que abrir o olho nesse sentido. Mais uma vez, a população pode ficar prejudicada. A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas, vai reforçar as blitzes de fiscalizações contra o transporte clandestino de passageiros em Manaus. Os PMs vão resguardar a segurança física dos fiscais da SMTU. O convênio foi assinado nesta quinta-feira. Além do prefeito da capital, representantes das cooperativas e empresas de transporte estiveram presentes. A parceria vai durar 12 meses e pode ser prorrogada. Os policiais militares vão trabalhar em parceria com os fiscais da SMTU para resguardar a integridade deles durante as blitzes e principalmente no combate aos serviços clandestinos. Além de atuarem também em todos os terminais de integrações aqui da capital. De acordo com o prefeito de Manaus, as fiscalizações serão intensificadas. A fiscalização a clandestinidade com a ajuda da Polícia Militar, porque fora isso a gente continuaria tentando organizar o sistema. Ainda não há data para as ações começarem, mas deve ser o mais rápido possível, segundo o comandante da PM. É uma missão programada. Nós trabalhamos com a programação e dentro do serviço de inteligência também que será utilizado nos principais pontos onde existe o transporte clandestino. E na noite desta quinta-feira, as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino Série A do futebol se enfrentaram na Arena da Amazônia. Os dois gols da partida foram no segundo tempo, aos quatro minutos com o Milênio. O Corinthians saiu na frente. O Iranduco empatou aos 35 com o Priscila numa cobrança de falta. Com o resultado, o time amazonense segue na segunda colocação com 20 pontos, três a menos que o time paulista. Na próxima rodada, no dia 11, o Hulk da Amazônia enfrenta o São José em São José dos Campos, interior de São Paulo. Em Parintins, uma empresa municipal de trânsito e transporte, EMTT e a Polícia Militar, apreenderam 63 veículos irregulares. Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo aí na capital do estado. A empresa municipal de trânsito e transporte, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação no trânsito de Parintins. O Parintins tem um dos trânsitos mais complicados, mais letais do interior do estado do Amazônia, que agora começa a ser organizado. O resultado foram 63 veículos apreendidos. Motos, você confere nas imagens de Ziel Pimentel, olha como ficou o parqueamento aqui da empresa municipal de trânsito e transporte. Completamente lotado, foram apreendidas bicicletas elétricas, aquele carro, aquela moto conhecida como motocar também, foram apreendidas aqui. A maioria dessas motos, o problema é menor de idade, dirigindo a moto adulterada, sem retrovisor, escapamento adulterado. E o que é mais importante, é a falta do capacete, né? Aqui é obrigatório, como em todo o território nacional, o uso do capacete. E algumas pessoas entenderam de não usar por conta própria e o resultado é este aqui. É o veículo ser apreendido e trazido aqui para o parqueamento da empresa municipal de trânsito e transportes. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu, pelas informações e às 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora dessa, sexta-feira, que com certeza está imperdível. E a Marcela Asmar já está no estúdio do programa. Bom dia, Marcinha! Hoje tem jogo do Brasil, né? Já está de verde aí. Ah, Bruno, não me fale uma coisa dessa não, que a gente fica... todo mundo fica abaladíssimo aqui no nosso programa. A Nilza fica nervosa, a gente fica logo com dor de cabeça, já tomei remédio, a gente grita com dor de cabeça. Hoje vai ser aquele dia de tensão, mas se Deus quiser o Brasil passa por mais essa fase aí e a gente vai levar a Copa nesse ano, hein? Por favor! Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, como disse o Bruno, daqui a pouquinho tem o Agora. Além de toda essa expectativa do jogo, nós temos música hoje no programa, mas a gente também tem ronda policial. A gente vai trazer para você que um homem foi preso e um menor apreendido, suspeitos de decapitarem, de matarem aquele homem que foi encontrado no Parque 10. Você acompanhou ainda há pouco a notícia no nosso boletim e a gente vai trazer para você a apresentação desses dois suspeitos. E olhem, não foi só esse corpo que foi encontrado no Parque 10 decapitado, não. Hoje pela manhã, um outro corpo também foi encontrado degolado lá nos zumbis ou na leste da cidade. Olha só a situação e a polícia, obviamente, vai investigar, porque esses corpos assim que aparecem degolados, normalmente tem ali todo o envolvimento com o tráfico de drogas, acerto de contas entre os líderes do tráfico, não é nada com o usuário, é entre eles mesmos e as mortes acabam acontecendo, acabam se dando desse jeito. Hoje no programa da comunidade a gente também vai trazer notícias de Parintins. Um homem foi preso por estuprar uma criança de 12 anos. É um absurdo, a gente sempre acompanha essas notícias no interior do estado. homens doentes, desequilibrados, que acabam molestando crianças. Nós trouxemos que uma de 7 anos foi molestada recentemente também no interior. E hoje a gente traz essa notícia lá de Parintins. No mais, hoje tem um na minha casa agora com o Emerson Santos. Tem coisa boa hoje no programa, graças a Deus. Nessa sexta-feira aí, a poucas horas do Jogo do Brasil, a gente está torcendo por ele, obviamente. Nessa angústia, nessa ansiedade, o Emerson vai acompanhar a torcida lá da Rua 25, no São José 2. Se espertem, o Emerson vai estar aí com o Na Minha Casa Agora, no São José. Também tem Kevin Castro e Banda, que é uma das bandas que vai cantar no Agora é Festa, no dia 14 de julho. Já está chegando, é na próxima semana. Tudo isso e muito mais no nosso programa da comunidade. Hoje também tem agora a Toshiki, looks da Copa. Ainda tem jogos pela frente. Vamos lá, como é que você tem que se vestir para ficar fashionista no nosso quadro. Agora a Toshiki, o Jean Carlos vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Te espero em 10h50. Tem festa também, né? Teve festa de surpresa hoje cedo na TV, né, Márcia? Teve, a gente vai mostrar um pouquinho da festa do Ivan Nascimento, que é adversário dele hoje. Calma que tem muita coisa boa ainda por vir. Também. Obrigado, Márcia. Bom fim de semana para você e bom programa. Para você também, obrigada. Bom dia. Olha, agradeço a sua audiência. A gente volta na segunda-feira com mais Boletim Tempo para você, ao vivo, às 10h da manhã. Um excelente fim de semana. Márcia. Mú 1966iro. Márcia. 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 Márcia.